Tenho uma palavra pra você, não desanime-me, tudo o que você pediu a Deus, já está vindo, esses dias Deus te viu chorar, um canto escondido, você mal conseguia falar, Deus já ouviu teu gênero, mas o Deus que me enviou aqui, sabe de tudo, Ele me mandou falar que vai mudar seu mundo, Ele está enviando consolo pra sua alma, Enxugue essas lágrimas no rosto e tenha calma, Vai passar, eu sei que essa luta logo vai passar, Tá doendo, mas não vai querer parar, não deixa a esperança em você morrer, Você precisa crer, vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu, Você vai ter de volta o que você quer ver, Só não se desespere pelo amor de Deus, E esse Deus te viu chorar, sabe de tudo, Ele me mandou falar que vai mudar seu mundo, Ele está enviando consolo pra sua alma, Enxugue essas lágrimas no rosto e tenha calma, Vai passar, Vai passar, Eu sei que essa luta logo vai passar, Está doendo, mas não vai querer Não deixe a esperança em você morrer Você precisa crer Vai chegar a solução pra tudo o que te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere pelo amor de Deus Amém Amém